Fala pessoal, Pedro Henrique aqui, seja muito bem-vindo à série Descomplicando o BIM do canal HR Compacta. Essa série nova de vídeos eu vou trazer aqui a explicação de cada elemento da nossa tabela periódica do BIM que você encontra no nosso site hrcompacta.com ou até mesmo no nosso link aqui na descrição desse vídeo. Então aproveite a oportunidade. Você que está conhecendo a HR Compacta pela primeira vez, faz o seguinte, já se inscreva no canal, ative as notificações e curta o vídeo para que você possa acompanhar. Bem, então vamos falar do elemento... Falar de inquérito e relatório basicamente é falar de guias de instrução para uma implantação adequada do seu projeto. A gente tem que entender que o BIM é um processo contínuo que envolve a adoção de novas tecnologias, novos entendimentos da metodologia BIM, as competências que sempre vão sendo exigidas, para, claro, melhorar o desempenho e a qualidade dos projetos. Então, para facilitar toda essa transição para o BIM, assim como também para se manter atualizado, nós encontramos, por exemplo, guias de orientação para implantação. A plataforma BIM-BR, por exemplo, é uma iniciativa do governo brasileiro que visa disseminar o BIM no Brasil. E por meio da Estratégia Nacional de Disseminação do BIM, ela tem um guia lá com vários ferramentos, vários processos que você encontra na plataforma. Sem contar que a plataforma é um grande portal para você que é profissional. Você se cadastra, você preenche seus dados, você acaba sendo visto como um profissional projetista em BIM, você fica ali na galeria, sem contar que você tem a biblioteca BIM. Bom, falar da plataforma BIM-BR aqui seria até um pouco repetitivo, pois eu já tenho um vídeo aqui exclusivamente sobre eles. Eu vou deixar no card aqui do vídeo, para que você possa conferir mais detalhes de como funciona. Mas, contudo, esse elemento, inquérito e relatório, até mudaria o título, deixaria só guias de instrução, porque eles são importantes aí, para que nossos escritórios, nossos profissionais, possamos iniciar com uma boa orientação do que é um BIM. Não é só um modelo 3D, vai muito mais, ele é muito complexo. Espero que você tenha entendido bem sobre esse elemento descrito no vídeo de hoje. Então, eu quero aproveitar a oportunidade para que você também conheça os nossos treinamentos no site hrcompacta.com. Treinamento de Fricard de arquitetura BIM, Fricard de BIM, Fricard de BIM Map, onde tem módulos de elétrica, hidráulica, prevenção de incêndio, planejamento de obra com Planner BIM. Então, é importante aí você conhecer o uso do software livre, também para elaboração de projetos em BIM. Bom, um destaque importante, o curso Fricard de arquitetura BIM é o primeiro curso no Brasil a aplicar a NBR 15965 em todo o projeto. Então, você vai conhecer como ele aplicar. Então, você não vai ficar só no teórico, você vai ter a aplicação de forma correta. Então, aproveite a oportunidade, corra no site hrcompacta e detalhe, você pode parcelar em até 7 vezes. Esse valor parcelado tem a taxa PayPal de administração. Aí você entra em contato, que eu vou informar quais são essas taxas aí, como que funciona, beleza? Bom, espero que você já tenha se inscrito, você já tenha curtido e também ativado as notificações. Um forte abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho